Figurou um bebê no seu sonho? Eu tenho uma playlist, sonhos com crianças e bebês. Eu vou deixá-la aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. A criança em sonho representa algo que é imprescindível, algo que é muito importante para a vida do sonhador. Aquilo que ele está colocando à frente está significando aquilo o qual ele não ficaria sem do ponto de vista dele. É o que ele deve zelar primeiro e acima de tudo na vida dele. Um bebê representa ainda, ele serve lá no seu sonho como vetor do seu magnetismo, se positivo ou se negativo. Quando o seu magnetismo, quando as suas energias estão já impedidas, quando elas estão pesadas demais, sobrecarregadas, você pode sonhar que vê um bebê morto ou chorando. O bebê morto em sonho, quando você ouvir, está representando o final daquilo que você vinha fazendo. A morte de um ciclo está acontecendo. Sonhar que um bebê morre está quantificando o seu magnetismo como muito pesado. A quantidade de erros que você tem desempenhado naquilo que você vinha fazendo na sua vida impossibilita você de continuar. Então não tem outro jeito, é preciso zerar, acabar com tudo e você não tem conseguido manter no seu astral a pureza necessária para continuar. Para que nós possamos continuar aí, quem quer crescer, quem quer andar bem e fazer o bem, é preciso que tenha o seu magnetismo, o seu astral limpo e puro como o de um bebê. E se o seu bebê lá no sonho morreu, é porque pesou tantos erros que você vinha cometendo que o astral ficou todo comprometido. O seu magnetismo ficou todo comprometido. Então quando o bebê lá no sonho morre, morre o seu projeto, morre o que você vinha fazendo. É preciso recomeçar do zero. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que pode sim vir penalidades, pode vir para você um tempo de expiação, deprivações, inclusive, porque você precisa aprender. falta uma certa maturidade para você. É por isso que você viu o bebê morrer lá no sonho. Você não foi maduro o suficiente. E você foi, consequentemente, irresponsável também. Infelizmente. A parte boa de tudo isso aí, onde um bebê morreu no sonho, a parte boa de tudo isso, é que você tem a chance de recomeçar, e agora tentar não repetir os erros, erros, que trazem toda aquela sugerada para o seu astral, que desmagnetizam você, ou que transformam o seu magnetismo positivo em negativo, atraindo pessoas negativas para você, e também situações negativas, negativando os resultados da sua vida como um todo. O sonho com o bebê, quando ele está bem, está tranquilo. Então, quer dizer que você já teve o seu astral todo renovado. Você já pagou parte das suas penalidades. Então, abriu-se o seu astral, o seu perispírito já foi reformado, e você agora já pode ser visto, novamente, como um... com pureza. Por quê? Porque uma criança, ela é pura. Então, o seu magnetismo, em parte, já foi purificado novamente. Se você sonhar que um bebê é belo, formoso, se você sonhar que está cuidando de um bebê saudável, o que você está fazendo? Você está cuidando de um projeto que tem tudo para dar certo. Mas não é uma promessa de sucesso. É um... é um chamado para que você utilize os seus dons, as suas habilidades positivamente. Para que você seja delicado e puro como um bebê. porque a pessoa que vê um bebê lá no seu sonho é porque ela tem pureza, ela tem delicadeza. Ela tem coisas boas com ela. Ela tem qualificações divinas. porque se não, ao invés de o sonho subconsciente alocar um bebezinho no sonho dela, alocaria uma outra figura. Então, se você sonha que um bebê está chorando, alguma coisa está acontecendo de errado com aquilo que você vem colocando à frente para seguir na vida. Está acontecendo alguma coisa ali e você precisa parar para pensar e pensar direito. eis o grande desafio. Quem cuida de um bebê na vida desperta precisa ter delicadeza, precisa ser uma pessoa que tenha noção de necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades afetivas. Então, é muito grande a responsabilidade de uma pessoa que cuida também de um bebê lá no sonho. Porque um bebê está representando ali coisas muito sérias e que erros ser cometidos serão tomados por graves pelas pessoas que rodeiam você. pessoas que participam da sua vida direta ou indiretamente. Então, qualquer coisa que aconteça com o bebê de negativo lá no sonho, se o bebê está gritando, se o bebê está chorando, se o bebê está com fome, então está representando para você ali sinal de alerta. Outras pessoas estão vendo você. Porque geralmente todos se importam com o bebê numa comunidade, numa sociedade. Quando alguém tem um bebê, todos perguntam por aquele bebê. Todos querem se interessar por aquele bebê. E, na verdade, um bebê na vida desperta passa a ser da observância de todos. Então, o bebê está no sonho, ele está representando aquilo pelo qual você precisa ter na vida desperta delicadeza e equilíbrio. aquilo que você vem pondo à frente de mais importante na sua existência. Agora, você precisa entender que, se aquilo que você julga é imprescindível, pelo qual você deve ter o maior zelo acima de tudo, seja o seu relacionamento afetivo, é claro que o seu bebê vai estar representando o seu relacionamento afetivo. Se você julga que o seu trabalho, o seu emprego, é algo imprescindível acima de tudo, e que você deve pôr à frente em tudo o que você faz, imprescindivelmente, então é claro que o seu bebê está representando aquele emprego. Agora, se você julgar que o seu pai ou a sua mãe são a coisa mais importante do mundo, e que você deve colocá-los acima de tudo, imprescindivelmente, é claro que o bebê lá no sonho vai estar representando o seu pai, vai estar representando a sua mãe. Por quê? Porque é aquilo ali que você está julgando que é a coisa mais importante, pela qual você deve utilizar positivamente, sem economia de energias, você acredita que deve se indispor de todas as suas habilidades, de todas as suas competências, as mais íntimas, as mais peculiares, porque do seu ponto de vista, no mundo, para você, é a coisa mais importante. E é claro que tem pessoas que julgam que sim, um filho é a coisa mais importante. Para a pessoa que acha que um filho é uma coisa muito importante na vida dela, se ela sonha com um bebê, é claro que aquele bebê lá no sonho vai estar servindo de vetor para análise, para que a pessoa veja como é que está sucedendo as perspectivas na vida desperta para a realização daquilo que a pessoa está buscando, que é o próprio bebê. Então, a pessoa que, para ela, ter um bebê é a coisa mais importante do mundo, seja mulher, seja homem sonhando, é claro que aquele bebê ali está falando diretamente do futuro do possível filho que a pessoa colocou como fronte da vida. Aquilo que ele pôs acima de tudo para seguir ali nos objetivos de vida. Então, se você sonha que está cuidando de um bebê é muito positivo, mas o bebê precisa estar com saúde, ele precisa estar de uma forma harmoniosa lá no sonho. E se o bebê estiver dormindo tranquilamente no seu sonho, então quer dizer que o seu magnetismo é muito positivo e de uma forma automática está conduzindo você. E você, na vida desperta, sente-se tranquilo também. Mas um bebê figurado em sonho tem uma interpretação muito ampla, como eu já falei. Dê uma olhada no card deste vídeo, na minha playlist, porque se você busca aumentar o seu saber, comigo aqui no meu canal, você vai conseguir com certeza. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo mandar-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão mesmo, ó, por assistir aos meus vídeos. E aí E aí E aí E aí